Vou falar agora da Casa de Vidro. Qual é o seu voto? Vota sim ou vota não? Para que dois novos participantes entrem na casa. A gente tem o Gustavo e a Larissa. Ele que é da lacração, já falou, não é? Que realmente é de criar caso, ele é polêmico. E ela que é influencer e também gosta de um barraco. Ela não deixa nada barato, não. Bom, vamos ouvir os dois e para vocês analisarem um pouco mais e a gente troca uma ideia aqui. Esse é o perfil do Gustavo. Ele se considera heterotope, ele se considera polêmico, ele é da lacrolândia, como ele disse. Vamos ver a opinião de vocês. Tudo que eu achei até agora é que ele é bonitão, mas nada, fala. Gente, não, pelo amor de Deus. É o Lucas ao cubo, né? Bom, eu fecho com você, porque eu acho assim, vamos chacoalhar. Alguma coisa tem que acontecer, não custa nada, deixa eles entrarem em Brasil. De repente, vem boas surpresas por aí. No mínimo, no mínimo, eu queria ver a cara desses brothers, desculpa, panacas, quando se derem de cara com essa surpresa também. Asustenciosamente, é. Aí, isso não tem preço. Isso eu vou adorar ver. E aí, eles vão entrar amanhã, devem entrar pela manhã, né? A casa de vidro, vocês já sabem que é na academia. E aí, vai desconcertar todo mundo, vai desarranjar de novo o jogo deles, que já é um jogo fraco. Então, vem uma surpresa dessa, vem uma cacetada dessa, eles vão ter que se virar, né? Vão ter que se virar. Então, eu acho que quanto mais coisas de surpresa, inusitadas, quanto mais se mexer com essa casa, para sacudir mesmo, é bom. Eu achei a ideia de volta à casa de vidro. Não dá para ser um shopping como era antes, por causa da pandemia. Ok, arrumaram um ótimo jeito, já é lá dentro da casa. Deixa acontecer. Quanto mais ação, melhor. Se eles lá dentro não movimentam o jogo, a direção e a produção movimentam. E o público aqui fora e as redes sociais reagem e vão ditando os rumos dessa história. Porque eles sozinhos, eles não fazem esse tipo de coisa, né? Infelizmente. Olha, por enquanto, a única coisa que eu acho que vai explodir é exatamente o silicone dela. Ela falou que tem orgulho dele, mas está meio desbalanceado, está meio exagerado na história. Não, já quer mandar para a mecânica. Mas você sabe, olha, é uma coisa... Esse decote aí eu achei bem estranho. Uma coisa que ela me chamou atenção, ela falou praticamente todas as qualidades dela, o que ela é como pessoa, como ela funciona, talvez ela deu em poucos minutos ali. Eu escolhi um lado dentro de um pouco estranho. Quem está torcendo por ela? Nossa, eu não estou. Marília, Nayara já era. Nossa, como ele muda, né? Eu falei, meu irmão é ontem, era Nayara Azevedo. Como muda, eu nem falei da menina. Ai, Nayara, Nayara, meu irmão é Larissa. Ontem eu assisti uma tarde a sua, esperando que você pelo menos chora. Para, Nayara. Não chorou. Não chorou. É falso também. É falso. Falciane. Falciane. Olha só, Tiago, eu só vou falar uma coisa. Ela falou sobre as qualidades dela, eu acho que ela se reconheceu muito mais do que o mocinho aí, o tal do Gustavo. O Gustavo só falou que ia ter o top, só. Ela falou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto, eu faço, eu não sei o que. Tudo. Ela falou, pelo menos ela soube se vender melhor do que ele num vídeo de aí, de pelo mínimo um minutinho. Eu gostei. É que ela parece que é mais carismática que ele, ela é? O Felipe usou uma expressão que eu acho válida mesmo. Ela soube se vender melhor do que ele. Ele acabou virando antipático por conta disso. A frase dele que chamou mais atenção foi justamente a éterotop. Foi a história do éterotop lá, que pra mim não significou nada, mas muita gente não gostou o vídeo de Felipe aqui, né? Não é de férias com ex? Eu achei assim, eu acho que ela pode ser uma boa surpresa no jogo. Ela pode ser uma boa surpresa no jogo. Mas sabe quem ela lembrou, essa personagem? Ele também, a gente não sabe. Ela lembrou a Carla que ele falou, vai pra favela! A Lisiane. Lisiane Gutierrez. Eu acho que ela também protagoniza barraco parecido. Vamos ver. É, ela parece barraco mesmo. Ela parece barraco mesmo. Ela parece barraco mesmo.